É a F3, tamo junto cachorrão, daquele jeito hein, vai É a MEDLE DE RUA Muito prazer, sou o neguinho da minha quebrada Um maloqueiro que não tinha nada, é tu não dava atenção Hoje tu come na minha mão, antes não tinha um tostão Hoje eu tô de guetão A BMW, meu Camaro, tá chamando atenção Tá chamando atenção E girou, Deus abençoou Antes não me queria, hoje me chama de amor E girou, Deus abençoou Antes não me queria, hoje me chama de amor Sabe o montão da volta, sabe daquela xj Tem uma de cada cor dentro da minha gara, as bico se incomanda Sabe o montão da volta, sabe daquela xj Tem uma de cada cor dentro da minha gara, as bico se incomanda E girou, Deus abençoou Antes não me queria, hoje me chama de amor E girou, Deus abençoou E girou, Deus abençoou Senti o cheirinho do bode Meus olhos japonês Assim, tá vendo, tá vendo, né? Então segue na fé Vários por aí falar de mim, mas nunca viu minha caminhada Passei várias parada Passei várias paradas de mocotão Passei várias paradas de mocotão Passei, passei Hoje eu tô chique elegante Vou bolar o meu back de uma blunt Pra ficar chave, vou ficar elegante Se troca a tona e eu vou caburar Senti o cheirinho do bode Meus olhos japonês Em oito a vermelho, né? Então segue na fé Vários por aí falar de mim, mas nunca viu minha caminhada Passei várias paradas de mocotão Passei várias paradas de mocotão Passei Passei Valeu a oportunidade Tamo junto, F3 Vai Então pega a visão É medley de rua Com vocês R.A.F.3 Você quer só pra retificar, tá? Me girou Deus abençoou Fates não me queria Hoje me chama de amor Me girou Deus abençoou Fates não me queria